Eu falei aqui na história da Igreja Particular de Belém, a história dos bispos desta Arquidiocese. Primeiramente, os treze bispos e depois comecei a falar sobre os dez arcebispos. E dos dez arcebispos, tenho a lhes dizer hoje sobre o sétimo arcebispo de Belém, Dom Alberto Galdêncio Ramos. Ele nasceu em Belém. É o bispo paraense ou o arcebispo paraense. Aqui nasceu em Belém, tendo estudado o seminário de Fortaleza, no Ceará. Ali fez os seus estudos de filosofia e teologia. E veio para Belém como padre, professor e pároco. Aqui em Belém, ele se tornou, depois de ordenado por Dom Antônio de Almeida Lustosa, encarregado da obra das vocações sacerdotais. Se Dom Antônio Lustosa era muito preocupado e interessado nas vocações e no seminário, Dom Alberto, padre Alberto Galdêncio Ramos, foi por Dom Lustosa nomeado responsável pelo trabalho vocacional, obra das vocações sacerdotais. Dedicou-se, como sempre se dedicou, a obra vocacional. Depois de Dom Lustosa, que foi para a Fortaleza, transferido para a arquidiocese do Ceará, veio Dom Jaime Câmara. E Dom Jaime Câmara, futuro cardeal do Rio de Janeiro, em Belém, nomeou padre Alberto Galdêncio Ramos, o seu secretário, era o secretário da arquidiocese. Depois de Dom Jaime Câmara, transferido para o Rio de Janeiro, Dom Mário de Miranda Vilas Boas, veio e nomeou padre Alberto Galdêncio Ramos, seu vigário-geral na arquidiocese de Belém. E assim, padre Alberto já se manifestava um homem de muitas qualidades, padre novo ainda, e aos 33 anos de idade, foi nomeado bispo pela Santa Sé. Bispo para Manaus. Era uma diocese, e ali ficou algum tempo, alguns anos, como bispo daquela diocese. E o santo padre elevou a diocese de Manaus à categoria de arquidiocese. E, ipso facto, Dom Alberto ficou primeiro arcebispo da arquidiocese de Manaus. Trabalhou como se esperava mesmo, homem bem dotado que ele era, zeloso, trabalhador, ele ali se dedicou bastante, mas vagando a arquidiocese de Belém, ele veio para Belém, transferido como arcebispo nesta arquidiocese de Belém. Primeiro, tenho a dizer que ele, de fato, foi o bispo mais novo do Brasil. No seu tempo, com 33 anos de idade. E foi bispo depois, passando para a arquidiocese de Belém, aqui ficou 33 anos arcebispo de Belém. O que ficou mais tempo como arcebispo desta arquidiocese. Desde 1957 até 1990. E assim foi, de fato, um arcebispo que nunca a arquidiocese vai esquecer, porque foi um grande arcebispo desta arquidiocese. Eu interrompo e na próxima vez eu continuarei falando de Dom Alberto Galdêncio Ramos em Belém.